Eu me lembro. Infelizmente, nós não temos condições de te oferecer qualquer tipo de pagamento. Mas nós somos gratos à sua ajuda. Eu não estou atrás de pagamento. Então, muito obrigado. Eu quero fazer parte do Exército. É o quê? Quero trabalhar com vocês. Ajudar na guarda da cidade. Você acha que não passou da idade de entrar para o Exército? Eu acho que eu já provei que apesar da minha idade, eu posso ser muito útil na defesa da cidade. Olha, eu agradeço a sua... Abel, eu vou ser sincero com você. Eu sei que não deveria estar aqui te pedindo isso e que um exército é formado por rapazes na flor da idade. Eu estou tendo dificuldades para me sustentar. Eu não sou daqui. Eu não era daqui. Eu... Eu trabalho no que for preciso. Por favor. Veja bem, eu agradeço a sua proposta. E entendo a sua situação, pois muitos dos meus homens estão passando pelo mesmo. Eu estou disposto a fazer o que você... Mas como você pode ver, nós tampouco estamos numa situação de abundância. Mas tudo que se ouve na cidade é como você está precisando de homens. Sim, eu estou. Mas se eu tivesse condições de arregimentar alguém, eu faria isso com alguém mais jovem. Abel, eu te garanto. Com a minha experiência, eu valho dois desses jovens. Me desculpe. Eu não duvido que você seja habilidoso, mas você veio até mim e eu vou te falar a verdade. Na sua idade, você não serve para o exército. Volte para sua família e busque um novo ofício. Nós agradecemos o que você fez. Mas esse lugar não é para você. Muito bem. Muito bem. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado.